A imunização contra a Covid-19 no município de Rolim de Moura continua. As unidades de saúde hoje estão lotadas. Aqui no Albit, SEB não é diferente. Uma grande multidão está aqui fora aguardando para receber essa dose do imunizante. A gente vai conversar com a Daiane Ferreira, que vai explicar um pouco mais sobre essa vacinação aqui na unidade. Daiane, hoje bastante gente já lhe aguardando. E qual é a vacina que vocês estarão fazendo aqui hoje? Hoje nós temos a segunda dose tão esperada da Oxford, que é a mesma que a AstraZeneca, que a população confunde um pouco. Então a gente tem hoje a segunda dose aqui, que estava em atraso, chegou e a gente vai realizar ela. Nós temos também a dose da Pfizer, que a gente está fazendo segunda dose. E terceira dose para os idosos acima de 70 anos, que já fizeram mais de 60 dias que tomaram. E também nós temos a Pfizer para os menores de idade, menores de 18 anos até 12 anos, para gestantes. E a Coronavac, a gente vai fazer a primeira dose na população. E quem tem a segunda dose em atraso também. Então é a população que está em atraso, a sua dose, procure sua unidade mais próxima. A nossa unidade, a gente tem uma expectativa de umas 400 pessoas. Na maioria desse público é em busca da AstraZeneca, porque essa vacina, na verdade, como estava em atraso, a população estava cobrando. E agora que veio, praticamente, quem tinha a segunda dose da AstraZeneca vem para tomar hoje. Sim, vem. Então a gente vê também a população bastante idosa para tomar a terceira dose. Então eles estão comparecendo a unidade, né? Então não deixe de vir procurar sua unidade para tomar sua vacinação o quanto antes. Porque a gente sabe que os casos no nosso município vêm só aumentando.